Esse é um brasileiro, vou entrar com a mão por baixo da lua, vou segurar no cunho, vou deixar frouxo aqui, se eu deixar muito apertado, minha mão não entra, vou deixar frouxo, vou jogar minha mão pra cá, agora eu mando pra esse lado, com o pescoço dele, vou entrar com a mão aqui, beleza? Beleza? Agora é só passar, ó, certo? Vou pegar o escambulamento, ó, a poesia, pra baixo.